Vira, 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 vira! Vamos! Tá bom, chegou! Pai, tem mais coisa pra levar pra oficina? O quê? Mas esse serviço de mudança que eu contratei tá me saindo ultra veloz! Agora vem cá! Vocês estão tomando cuidado no transporte pros meus bichos, hein? Por favor! Não quero ouvir a reclamação deles depois, tá? Pode deixar a curva de veterinário, eles estão adorando o serviço! É, e depois de cuidar deles, a gente vai cuidar aqui desse ninho do bicho homem, né? Opa, pera aí! O que vocês estão aprontando pra minha toca? Vocês não vão encher o meu lugarzinho aqui de feno, vão? Claro que não, né, pai? Você não tá achando que é só tirar os bichos que isso daqui tá pronto pra ser o quarto da Madalena, né, pai? Não tá? Claro que não! Tá faltando... Ah, tá faltando um toque mais... Feminino! Sim, pai! Não cai nessa, não! Elas vão encher seu quarto de florzinho e laçarote! Como é que é? Um toque feminino, é? Como é que é isso? Ah! De repente, assim, você pode fazer umas cortinas novas! É, botar assim... Uma penteadeira bem linda pra Madalena, com um espelho bem grandão! Como é que é? Ô, Praguinha! Ô, seus Praguinha! Como é que é? O que tu tá esperando? Tô atrasado outra vez pra ir pra escola? Vamo! 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 Cê tá brincando comigo, né? Escola hoje... Não tem nada de brincadeira! Não é brincadeira! Escola! Vamo! Vamo! Hoje é dia de mudança, vô! Ô, vô! Ir pra escola, em plena mudança... Vamo! Ô, pai! Fala pro vô aí, vai! Eu não vou falar nada não, filha, porque o vô tem razão! Não é hora de ficar fazendo mudança! Mudança fica pra depois da aula! Vamo embora pra escola todo mundo, tá? Isso aqui não é nenhuma sanguinha desatada! Pra escola! Pai, o casamento tá aí! Eu e o Tito também tá aí fora esperando vocês! Pra escola, marchando, todo mundo! Vamo! Vamo! Um, dois, um, dois, marchando! Marchando, barriga pra dentro! Tchau, filho! Vamo! Cabeça erguida, peito pra fora! Barriga pra dentro! Vamo! Um, dois, um, dois! Vai, vai, vai! Vamo! Pronto! Tá que femininha! Claro! Cortinas! Que cor, meu amor! Que cor que você vai gostar das cortinas! Amarela! Amarela! Bem bonitas! Hum! E uma penteadeira! Isso! Uma penteadeira com um espelho bem grandão! Pro meu amor! Ah, Madalena! Madalena! Tá tudo! O que você tá fazendo aí? Eu tô preparando aqui o café do doutor, Dona Madalena! Mas eu não sei como é que ele gosta das torradas! Hum! Cadê a Quitéria? A Quitéria precisou sair! Eu tentei segurar ela de todo jeito, mas a senhora conhece a teimosa! É alguma coisa grave? Não! Problema pessoal! A gravidade está na cabeça dela! Só na cabeça dela! Eu espero que ela saiba resolver tudo direitinho sem meter os pés pelas mãos! É! É! A Isaura já deve estar vindo! É! Tem certeza que você não quer um café? Acabei de passar! Não, obrigada! Eu quero mesmo é falar com a sua filhada! Ó, mas é que de tão urgente tem que falar com a Isaura, não? Se... Olha, já encheram os seus ouvidos, eu acho que... Eu acho, Madalena! Eu já sei! Que a Dona Quitéria tem pra falar comigo! Não se preocupe, não! Como não me preocupo? Olha, eu quero pedir licença, porque o assunto com a mocinha aí é particular! É claro, tudo bem! Pode ficar à vontade e eu vou pro armazém, tá? A senhora não quer se sentar? Não, eu tô bem, de pé! É bom que você já imagine o que eu tenho pra dizer, porque assim a gente não perde tempo! Eu vim aqui falar sobre o seu namoro com o meu filho Júlio!